Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos. Está aqui pela primeira vez? Eu sou o pai André Silva. Se inscreva no canal, clique no inscrever, do lado tem um sininho. Clique ali para você ser notificado de novos conteúdos, subir o conteúdo novo e ser avisado. Tem dúvida? Deixa na seção de comentário que nós vamos rapidamente responder. Eu te chamo para fazer a consulta. Olha esse número, presta atenção. 5532-99184-8102 é o nosso WhatsApp. Essa consulta é rapidamente agendada, está no momento do mesmo dia. Você pode fazer de qualquer lugar do mundo e pode parcelar no cartão de crédito se você precisar e necessário for. Na consulta se apresenta a situação, a espiritualidade amiga te acolhe. Teremos orientações rumo com a descrição do que está acontecendo, que é muito importante, com um bom esclarecimento. E poderosos rituais que podem ser específicos para você ou rituais que vão resolver a situação. Faz a consulta que é seu momento, é seu instante e é aí que a gente vai conseguir ser feliz de verdade. Vamos junto que vai ser só uma coisa muito boa para começar e dá tudo certo. Confia em mim, confia na espiritualidade amiga. Vamos falar do ritual de hoje? Pomba gira do fogo. Muito bom, ritual forte para você toscar fogo naquela pessoa que foi embora, te bloqueou, saiu fora, não quer te dar atenção. Ela volta e volta rápido, volta arrependida, bate na porta. Faz que bate ainda hoje. Você vai precisar só de uma vela branca, um babante. Você vai pegar três papeizinhos, vai escrever o nome em dois papeizinhos e o seu nome em um deles. Vou mostrar como é que faz. Vamos fazer? Primeiramente, você vai acender a vela branca. Depois você vai pegar um babante, põe três papeizinhos. Esse do meio com o seu nome, esse aqui com o nome da pessoa, esse daqui também com o nome da pessoa. Ou seja, aqui e aqui é o nome da pessoa. Você vai fazer o quê? Você vai abarrar isso aqui na maçaneta da porta inicialmente. Só coloca lá na maçaneta, na fechadura, na chave. Qual fica? Fica pendurado lá. A seguir, nós vamos acender a vela branca e vamos fazer o seguinte. Colocou na porta a vela branca aqui. Você vai rezar, ajoelhar, faz em qualquer lugar. Se quiser, pode ser no mesmo cômodo onde está colocado o babante lá na porta. Você vai oferecer para a pombageira do fogo, vai pedir para a pessoa ter a cabeça mais aquecida, pensar muito em você e vir bater na porta da sua casa, voltando, te procurando o mais rápido possível. Ou seja, é um pedido bem humilde, o mais rápido possível. A entidade vai te ajudar, vai te acolher muito bem. E isso vai acontecer. Tenha fé, tenha gratidão, o que acontece? Assim que essa pessoa bater na porta de procurar e as coisas começarem a andar, depois, obviamente, que a pessoa não estiver perto dentro da sua casa, você acende uma vela branca em gratidão, tá legal? Eu sou o pai André Silva, mais um ritual forte aqui para te ajudar. Entre em contato para fazer consulta conosco. O número está aí, 5532991848102. Estamos juntos para resolver tudo isso. É só o começo. Seja feliz aonde você estiver. Axé. 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 Obrigado.